Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Ministério da Saúde liberou mais de 13 milhões de reais para a compra de equipamentos médicos em quase 90 municípios. O governo também liberou 36 milhões de reais para reformas em 95 municípios. Segundo o Ministério da Saúde, cada gestor deve definir quais equipamentos e materiais comprar, assim como a quantidade. O mesmo acontece em relação às unidades de saúde. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, participou agora pela manhã de um café com a Frente Nacional de Prefeitos. E nós vamos ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira sobre esse assunto. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Olha, Carol, essa reunião ocorreu em um hotel aqui de Brasília. Os dirigentes da Frente Nacional dos Prefeitos apresentaram aos deputados os projetos que são prioridades para as prefeituras. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, defendeu um debate mais amplo para que os municípios tenham menos dependência do governo federal. Rodrigo Maia disse também que vai conversar com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e com líderes da base para ver se há algum acordo em relação ao novo refis, para que então seja editada uma nova medida provisória, prorrogando o prazo de adesão ao programa que vence amanhã. O presidente em exercício falou ainda sobre a votação da TLP, que, segundo ele, vai gerar uma mudança importante na composição de juros do país. Vamos ouvi-lo. Mais de um milhão e meio de brasileiros estão inscritos para fazer o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. O exame é uma chance para quem não concluiu o estudo no tempo certo conseguir um diploma. As provas são aplicadas também para quem cumpre medidas sócio-educativas ou está privado de liberdade, além de brasileiros residentes no exterior. Caio abandonou a escola aos 18 anos. Faltavam seis meses para concluir o ensino médio, quando desistiu de estudar. Hoje ele se diz arrependido. Me arrependo pelo fato de eu poder ter já feito um vestibular e já estar podendo trabalhar em um emprego bom. E o INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos, é a oportunidade que jovens como Caio precisavam para concluir os estudos. A prova é de graça e quem for aprovado recebe o certificado de conclusão do segmento que escolheu, fundamental para quem tem no mínimo 15 anos e do ensino médio para quem tem no mínimo 18 anos. E o Caio garante que essa oportunidade vai mudar a sua vida. Isso vai me encaixar no mercado de trabalho e com isso eu vou conseguir um emprego e conseguir pagar uma faculdade e conseguir juntar meu dinheiro e depois terminar a faculdade fazer um concurso. O INSEJA existe desde o ano 2000 e será aplicado no Brasil e no exterior. O total de inscritos nesse ano foi mais de 1 milhão e meio de pessoas, sendo que 301 mil para o ensino fundamental e cerca de 1 milhão e 200 mil para o ensino médio. Para o governo, INSEJA é mais do que uma prova que garante a conclusão dos estudos. Significa, em termos práticos, possibilidade, por exemplo, de buscar um curso profissional, um melhor emprego, uma melhor oportunidade de trabalho. Então, na verdade, é algo que representa dignidade e respeito à pessoa humana. E, evidentemente, o nível de escolaridade, hoje, numa sociedade cada vez mais dinâmica, ela representa, na prática, o nível de escolaridade e inclusão social. O governo brasileiro se reuniu com a diretoria da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para discutir a entrada do Brasil na organização. Com sede em Paris, a OCDE trabalha para aperfeiçoar políticas públicas e trocar experiências entre os países-membros. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico conta com 35 membros e o Brasil é considerado um parceiro estratégico. De acordo com o governo, fazer parte da instituição vai trazer novas oportunidades para o país. Nós sabemos que os benefícios de um processo desse é justamente a gente melhorar a nossa crítica, a gente aproveitar para fazer as nossas reformas olhando as melhores práticas do que o mundo já fez. Então, a entrada na OCDE nos permite fazer essa revisão crítica. E a partir do momento que somos membros, nós estamos discutindo as melhores políticas públicas com os países que têm trabalhado para um melhor desenvolvimento. A OCDE deve decidir sobre a adesão do Brasil e outros cinco países em setembro. Nosso país já participa de mais de 20 comitês de organização e aderiu a 36 instrumentos legais. O Brasil foi aceito no processo de acessão. Nós temos que sentar com eles e desenhar o roadmap, o mapa da estrada, para nos tornarmos membros. Então, tem que ir uma comitiva para lá para fazer a discussão de quais os instrumentos que vamos revisar, em que momento, como é que vai ser o nosso trabalho, o nosso programa de trabalho. A nossa intenção é que esse programa tenha uma governança de alto nível para que nós possamos fazer um processo com celeridade. Precisamos desenvolver o país, precisamos de reformas e essas reformas têm pressa. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações ou ir na próxima hora com a edição do Repórter NBR. Lembrando que as nossas reportagens estão disponíveis no YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!